Olá, meu nome é Lorena Machado e hoje vou apresentar o trabalho Construção de Artigo Teórico sobre Desenvolvimento Juvenil Positivo no Brasil. Esse trabalho foi elaborado pelos pesquisadores Maurício Coelho, do Programa de Pós-Gradulação em Psicologia, e Lorena Machado, orientados pela professora Luciana Dutra Tomé. Esse trabalho também contou com o apoio do Grupo de Pesquisa Laproa, Laboratório de Estudos sobre Processos Psicossociais da Adolescência, Adultês, Emergente e Adultês. O Desenvolvimento Juvenil Positivo, DJP na sua sigla em português, ou Positive Youth Development, PYD na sua sigla em inglês, enfatiza a trajetória saudável e positiva de adolescentes e jovens. O DJP é formulado pelo pesquisador estadunidense Richard Lerner e se desdobra a partir da teoria bioecológica de Bronfenbrenner, abordando a relação sistemática que os ou as adolescentes têm com pessoas e instituições consideráveis no seu contexto social, sendo esses a sua família, grupos de pares, escolas, locais de trabalho, vizinhança, comunidade, sociedade, cultura e isso na história. Com foco nas forças e nos recursos manifestados no ou nas jovens, o DJP reforça aspectos da interação recíproca entre indivíduo e contexto. Essa perspectiva objetiva fortalecer estratégias de superação de problemáticas contextuais, nas quais o esforço para vencer as dificuldades ou ainda o afastamento dos comportamentos potencializadores de risco são a via de atuação e de intervenção para se obter um desenvolvimento saudável. O objetivo da construção desse ensaio teórico foi apresentar a perspectiva do desenvolvimento de venil positivo ao público brasileiro, fundamentando-se no estudo crítico sobre a teoria. Buscou-se compreender a validade da teoria no Brasil, realizando uma reflexão sobre a capilaridade dos elementos dos 5-6 nos parâmetros brasileiros equivalentes. Estruturado em três etapas, o artigo buscou apresentar, apresentar, primeiro, uma apresentação geral da teoria no contexto de sua produção, dois, a perspectiva dos recursos desenvolvimentais, e três, os 5-6 e a teoria que embasa a sua construção. O DJP trabalha com a teoria dos recursos internos e externos, então o DJP observa o contexto e os recursos internos, que podem ser valores positivos, identidades positivas, dentre outros, e externos, que podem ser o suporte e empoderamento, também entre outros, e apresenta um panorama visando aspectos positivos de jovens e de jovens adultos. É importante aqui fazer a diferenciação entre psicologia positiva e desenvolvimento de venil positivo, que não tem aproximação teórica. Enquanto que a psicologia positiva surge como um termo guarda-chuva para designar o estudo das emoções positivas, o DJP se volta para comportamentos funcionais e expressões de potencialidades. Ao buscar promover a saúde juvenil e potencializar suas capacidades, o DJP dá ênfase à trajetória saudável e positiva de jovens a partir da análise dos seus 5-6, que são competência, confiança, caráter, cuidado e conexão. Esses 5-6, eles se manifestam quando há um desenvolvimento entre pontos fortes, por exemplo, o potencial de desenvolvimento e a plasticidade, com os recursos desenvolvimentais internos e externos que foram apresentados anteriormente. Como resultados, artigos de 2014 e 2015 mostram que jovens que vivem com os 5-6 incorporados em suas vidas têm mais chances de seguir uma trajetória de vida marcada por relações indivíduos em contexto mais benéficas. Além disso, elas ou eles desenvolverão como resultado dessa interação um sexto ser. Esse ser é nomeado de contribuição e essa contribuição pode ser uma contribuição para si mesmo, para sua comunidade, para as instituições ou para sua família. Apesar de ainda carecer de estudos em outros contextos emergentes e que apresentem maior diversidade de fatores culturais e socioeconômicos relacionados a jovens e a jovens adultos, o DJP traz uma relevância para entender a plasticidade dos modelos humanos de comportamento, observando a partir de uma perspectiva que inclui recursos internos e externos, além de uma análise ecológica apresentada pelos 5-6. Na conclusão, é apresentada uma visão crítica de como a teoria adequa-se em países emergentes como o Brasil. O DJP é uma estratégia promissora para se tratar de problemáticas relacionadas à juventude no contexto brasileiro, com o diferencial do realce dos fatores positivos que podem influenciar diretamente no desenvolvimento saudável destas futuras adultas. Essa perspectiva trabalha para propor um novo aparato teórico e prático que pode ajudar a compreender a complexidade do desenvolvimento de adolescentes, jovens e de jovens adultos, para além dos estereótipos relacionados a essa etapa do desenvolvimento humano, considerando os parâmetros de vida dos jovens brasileiros. Fica aqui o nosso agradecimento, a FAPES, IPBIC, CNPq, ao Grupo LAPROA e ao Programa de Pós-Graduação. E aqui algumas das referências utilizadas para a construção desse artigo teórico. Muito obrigada!